e aí galerinha da youtube eu sou júnior rodrigo estou aqui com mais um vídeo pra vocês bom gente hoje é meu aniversário e eu sempre comemoro aqui nessa fazenda essa fazenda é uma clínica de recuperação onde eu passei nove meses internado por dependência química ok e tem sete anos que eu venho aqui comemora meu aniversário eu estou aqui debaixo de um pé de uma fruta que eu nem sei o nome mas eu vou mostrar pra vocês aqui ok essas daqui ó bom eu não sei o nome delas não mas vocês podem tá olhar é jamború é o colega lá falou que é jamború nem seu nome não mas deve ter outros nomes também aí como vocês conhecem vocês podem tá olhando aí ó e falou no nome da sua cidade que é o nome dessa fruta ok que eu também não sei o nome após que cai aqui ó bom e é isso aí e como eu tinha falado já é aqui onde eu tô é uma clínica de recuperação é eu fiz tratamento aqui há sete anos atrás é dependente químico é eu usava era craque e tem sete anos que eu venho aqui nessa clínica comemorar meu aniversário como hoje é meu aniversário é eu tô aqui para comemorar com o pessoal que tá aqui e tá fazendo tratamento entende e é isso aí e depois eu vou gravando mais vídeos falando sobre esse assunto ok é se quiserem deixar pergunta ou qualquer coisa sobre o assunto é só deixar aí nos comentários ok eu vou estar respondendo todos ok é isso aí aí e vai rolar um almoço aqui pra mim e eu vou almoçar junto com os irmãos aqui de caminhada ok e é isso aí gente e quem gostar do vídeo deixa seu like quem não foi inscrito e se inscreva no canal ok e até a próxima pessoal e eu vou mandar um trepe bolado também solto e eu vou mandar um trepe bolado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.